Tainá usa a internet para pagar todas as contas da casa. Eu acho muito mais prático, né? Já que a gente tem esse recurso de pagar pela internet, eu acho que não faz sentido a gente ter que ir ao banco para quem tem o computador em casa, né? E eu acho seguro também. Usar o computador em vez de ir ao banco é um hábito cada vez mais comum. Hoje existem 35 milhões de contas bancárias conectadas à internet. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, só em 2009 foram movimentados pela rede 9 bilhões de reais. Cifras que chamam a atenção de quadrilhas especializadas em roubos pela internet. Segundo a Febraban, as fraudes virtuais têm crescido na mesma proporção em que aumentam os acessos à internet. Em 2009, esse tipo de crime causou um prejuízo de 900 milhões de reais aos bancos. Para reprimir os roubos, a Polícia Federal criou grupos de trabalho especializados no combate a fraudes eletrônicas. As ações começaram no ano passado. Nós começamos a dar os primeiros passos na seara da investigação. Realizamos nove operações policiais, 137 manuais de busca e apreensão, 91 prisões realizadas em decoência dessas operações, com um patrimônio recuperado de 1 milhão e 500 mil reais. Ainda é pouco perto do nosso desafio, que é identificar a totalidade das quadrilhas. O delegado explica que impedir a invasão de uma conta é difícil, mas garante que cuidados básicos podem dificultar a ação dos fraudadores. Manter o antivírus atualizado, manter o firewall configurado, tem que ter cuidado ao realizar compras na internet. A empresa que vai receber essas informações tem que ser de confiança, senão ela pode repassar essas informações ao criminoso. Tem que tomar cuidado ao navegar em sites suspeitos. Tainá garante que toma os cuidados básicos e nunca teve problemas. Ainda não tive nenhum problema, o dia que eu tiver aí eu repenso, né?